E se há pouco, ontem e hoje, acontece em Pouso Alegre o Encontro da Hotelaria. Evento realizado aqui, ele é itinerante, realizado em todo o estado de Minas Gerais, desta vez a edição Sul de Minas, trazendo diversas personalidades do setor para palestrar para quem é do ramo da hotelaria aqui do Sul de Minas. Durante este evento teve uma homenagem, uma justa homenagem, feita aqui em Pouso Alegre ao Sr. Lucas Eugênio Dias. O Sr. Lucas Eugênio Dias tem 96 anos, ele é um dos pioneiros da hotelaria aqui em Pouso Alegre. Isso mesmo, ele que é o fundador do Hotel Dias, que hoje fica ali na rua Adolfo Olinto, esquina com a rua Marechal Deodoro. Mas começou aí a história do Hotel Dias na rua Adalberto Ferraz, numa casa que tinha lá, eles começaram a alugar os quartos, se tornou a pousada e depois veio então o Hotel Dias, está aí o Marco Antônio Dias, filho do Sr. Lucas Eugênio, junto ali também a Dona Lurdinha, a esposa do Sr. Lucas Eugênio, que recebeu flores e o Sr. Lucas Eugênio recebeu uma placa de homenagem por ser um dos pioneiros no ramo da hotelaria em Pouso Alegre. 96 anos aí de muito que fez pela cidade, pelo ramo da hotelaria justa, homenagem, parabéns ao Sr. Lucas Eugênio e a toda a família Dias. 96 anos aí de muito que fez pela cidade, pelo ramo da hotelaria em Pouso Alegre. Obrigado.